Olha ele aí, ó Mais um avião da Gol chegando Sai da frente, placa É isso aí, ó E nós vamos aqui, ó Vamos enfrentar esse Essa rodovia Aerosmith Vamos lá? Vão comigo? É isso aí, ó O pessoal que tá vindo do aeroporto E nós aqui Vamos sentido São Paulo, capital Mais conhecido como Brasil É isso aí, São Paulo Bora, Lida Mais um dia Mais uma sexta-feira Mais uma semana Praticamente vencida Que nós temos nesse quinto dia ainda Pra terminá-lo Mais conhecido como sexta-feira, dia 16 E é isso aí Bora lutar Vamos enfrentar agora a rodovia Ayrton Senna Essa é a rodovia Aerosmith Que sai exatamente Aqui das mediações do aeroporto Aqui no Rio de Janeiro Você está vendo o pessoal que está vindo lá do aeroporto E aqui nós vamos em frente Sentindo a rodovia Dutra Ou a rodovia Ayrton Senna As opções, duas Porém, ambas congestionadíssimas Mostrarei pra vocês Mostrarei pra vocês Aqui à nossa direita A estação CPTM do trem Que leva aqui da estação Ali aqui do aeroporto de Guarulhos Até A estação da luz Lá no Em São Paulo Aqui nós já enfrentamos o primeiro congestionamento Aqui à nossa esquerda É uma obra que o governador do estado Tarcísio de Freitas está fazendo Depois que ela ficar pronta Vai cessar daqui A rodovia Dutra Que vai estar aqui logo à frente Vai aliviar bastante o trânsito aqui Aliviar bastante a saída do aeroporto E a chegada do aeroporto Aqui em cima é a rodovia Dutra E esses são os pilares De sustentação Do viaduto Que Acessará Tanto ida Como a chegada Com saída do aeroporto de Guarulhos Vamos em direção A rodovia Ayrton Senna Vou mostrar pra vocês A rodovia Ayrton Senna Aqui à esquerda Pra quem vai pra Zona Leste Itacoa, Poamo, Gi, Suzano E aqui nós temos uma alça de acesso Que vai pra Rodovia Ayrton Senna, São Paulo Aqui à nossa esquerda Ou em cima Acima de nós A linha de trem da CPTM Que leva Até o centro de São Paulo Ou trai do centro de São Paulo Até aqui O aeroporto de Guarulhos Estamos já na rodovia Ayrton Senna E agora Enfrentar um posicionamento Que não é fácil Mas É obrigatório É isso aí Uma boa sexta-feira a todos Um bom dia a todos Que essa sexta Dia 16 Seja Magistral Pra todos nós